Lá, lá no poste lá, irmão. Lá, lá no poste lá, irmão. Rapaziada, aqui é o pleno sábado. Ah, perdendo a língua. Aí, ó, os caras do candiru. É o pose do rodo, do candiru. Arrasta pra cima, que eu vou te contar o segredo. O vento tá batendo, o Kainan é um detento. É o pose do rodo. Rapaziada, a verdadeira barca. Levando o Kainan. Olha os caras do candiru. Pega ele, negude. Deixa ele, negude. Deixa ele, negude. Deixa ele, negude. Errou, vai dar merdas. É r亙, vai dar merdas. O Kainal falou assim, ... Olha... Nossa, ele cocouolinhas. Eu vou dar um foco pra vocês verem. Na brincadeira, eu falei... Já filmei 500 vezes o Pipa. Olha. Olha o retaí. Olha o retaí. Olha o retaí, retaí. Nossa, Caio, é herança do seu vavor. Filma demais de trás. Seis chances de escapatória para o inimigo. Ai, Caio, ai Caio! Pega ele, Caio! Pega ele, Caio! Olha a música, Caio! Pega ele, Caio! Se você é bom, você não é. Se você é bom, você não é. Se você é bom, você não é. Se fosse eu ali, já tinha socado linha. E vindo na mão dele, cortado, apalado e vendido para o Cainan. Vai Galotto, dois pontos. Até eu falo. É? Até eu falo. Olha essa latinha aqui, mano. Olha essa latinha aqui, mano. Deixa eu ver. Manda a música, Caio! A estratégia, a estratégia, filho. Fazer ele descer aqui, ó. Não, é morder a língua e dançar porra beijando. Ele perdeu o vento, filho. Eu pico ele. Pico da vila? Pico da vila. Pico da... E o Cainan? É, realmente. É, realmente. É, realmente. É, realmente. Né, Loro? Tá puro. Olha! Contra o vento! Cortou! 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 Pico da vila! Não dá pra ver que não dá pra ver nada que tá na sombra. Nossa, passou uma hornete ali. Não. Ah, o cara é barreco mesmo. Ah, deu uma arrancada e ele levou. Sem ver do cara quer descarregar a rua. Esse é burro. Aí se fosse ele ia falar assim. Que é que você é mó burro, mas você abre lata. Se rela aí é antigo. Se rela é tucerol, filho. Se rela é tucerol. Nossa, que... A biola ficou uma bosta. Pega logo aí, né? Aquela badola sua lá. Ei, cara, qual que é o seu depoimento aí? Vai postar, só posto tudo cortando? Lógico que eu vou. Acontece, filho. Pelo menos importante, não tenha medo. Pelo menos importante, não tenha medo. Esse cara lá tem medo. O cara joga contra o vento e descarrega, rua. O que você tem a dizer? Eu fui na sorte mesmo. Foda. O cara teve sorte mesmo, né? Nossa, vai ficar engraçado, né? Vai ficar o cara de novo. Foi da hora, filho. Foi no forro. 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 O que fazer, tá ligado? Joguei certinho. O cabre é certo. Peraí, ele ou era eu, mano? Eu acho que ele descarregou. Não, se ele cortasse você, suave, que ia parear. Agora ele elevou. Não, risca. Não, risca. Mas deixa ele. Agora eu vou pegar ele. Araka, euいただi. Encai. Oi Deus, cheguei. Eu cheguei lá em casa, né? Encai. Aí eu falei assim, é... Ei mãe, o cara quando já for ao cai da mãe falou. É uma regra? Aí eu acho que você fica... Mão, mano, nem. Esse aí é igual ao do Cola, ó. É pra te dar o real lá do gargamel. Não é não? Não veio. Ah, que bicho bu. Ai que bicho bu. Tá bem, mano? É, desculpa. Você não falou que cortou vários castelinhos, hein? Eu falo pro irmão. Falou que tá ruim agora. O do rua também socou a linha lá, rapaziada. O Caio falou que o pipa era ruim. Já tá lá em Blumenau. O Caio falou que o pipa era ruim. Quem quer o pipa? Seu. É, por isso que é ruim, então. Que pipa que era aquele? Eu tô esquisito. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ele catando festes. Achei que era do Cainan aquele pipa ali. Não é meu? Era dele, quer dizer? Achei que era do Cainan aquele pipa ali. Essa areca fumou a orelha do cara. É bem acero aqui, não é meu? É bem acero, hein? É, rua. É, rua. É muita acero, já foi, que eu vou picar ele. É, rua. Nossa, o Caio, metade da árvore vindo junto. O Caio tá cortando as folhas d'ávore, que não pode ser mais. Ah, rua. Ah, rua. É, rua. Não tiro a de uma hora, tá ligado? Ah, você toma uma hello rápido. Faz parte. Aí pode pegar pra você. Ô, Caio, esse evento tá propício para puxo. O que é? Propício. Nossa, galera, o que que é isso aqui na raviola? É, pra peso. É, pra, pra, peso. Ah, é pra, 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 peso. Agora bateu o ventinho da hora, hein? Teixou no alto! Cara, não é meu? Pode ser louco, mano. Cara, é doente. O que dá, mano? Muito abenço, muito barato, louco. Como é que tem que ser entrenado o nosso? O que? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A cara do Deus, cadê? Eder, você acha que esse ventinho tá bom pra ir no Festis? Claro. Pode ver. Dá aquele gritinho lá quando assim, ó. A mesma coisa. Ó o Caio, louco ou rô? Dá pra lá, Caio? Dá pra lá, Caio? A carro tá caindo. A carro tá caindo. O Dê, ele gosta de mostrar a bunda, né, Dê? Você gosta de mostrar a bunda, né? Ele tá mostrando a cueca. Dê, vai lá, arrumar o cabreço. Quer que ele apura? Vai, tio! Vem. Posta pra baseia dele, eu já dei no puxão, rô. Abraçada, vai, garoto. Ô Caio, aquele vídeo da Rayla também ficou daora, hein, os puxões com o Rodeu, hein? Cê é louco, mó daora. Eu tô com dó, essa bosta. 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 Ahhh... Tá envergando, meu caralho. Oh, rasgou! Tá rasgado? E o Skipi Badop por ela? 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 Vá, por lá, ó. É, lá tá aberto. Fio, vá por lá, ó. Lá tá aberto. Fio, vá por lá, ó. Nunca vem com a solução, só com o problema. É, realmente. Fio, vá por lá, ó. Leva lá, Ninho. Eu não tô fechado. Eu não tô fechado. Olha os caras do Candiru ali, ó, levando pipa. Aí, ó, a telinha, peraí. Língre. Língre. Vai, 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 vai. Drag, vamos lá. Vamos aí, Caio, já passei já, vou passando esse braço. Tá, braço, ali. Ah, o cachorro passou. O dog. Algum cabreta aí, Caio, ouvi? Dá uma chinela aí, Caio. Quer tirar ela aí, ó? Pega a galinha aí. Vai querer ser rápido. Pega a galinha aí. Vem a minha roxa, aquela lá, que era a sua. O filho vai tá rodando, o outro tá rodando. Pegue aí, Caio. Mas o filho vai quebrar pro réu. Pegue aí, vai fazer a mão. Seu? Vem, vai fazer a mão. Seu? Vai pegar lá. Seu cara tem pico e perdeu um jeito aí. Vou picar ele, Ruan. É, rapaziada, ó. Ó como o bicho é doido. Vou picar ele, Ruan. O cara fazia o cabreiro pra mim, o cara tá correndo. Que correndo? Que correndo? Não quero levar pra mãe, não, Ruan. Deus do bicho, Deus do bicho. Nossa, eu não deixava, o cara fala. Eu não deixava. Rapaziada, é o clima tenso. Ó, dá pra ver até a linha na câmera. Que da hora, velho. Qualidade, né, mano? Ó, dá até pra ver que é áspera. Até pra ver que é lisa. Nossa, tá cheiro de árvore, mano. Como aqui? Cheiro de árvore, cara. Sabe quando a linha tá fazendo árvore? É, eu perdi. Tá comendo alface ali, perdê. Acho que o cara tá com dó, por isso que eu não vou. Com dó de violão? Olha aí, o cabreiro cada hora vai mais pra cima, mano. Como isso? Olha aí, o cabreiro da barba, barba, barba. Fala aí pra ele, Ruan. Como que o cabreiro da barba vai pra cima? É, o cabreiro da barba, barba, barba. É, cara, é o vento. O cabreiro da barba, 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 barba. Olha lá, Ruan, vento. Olha lá, Ruan, vento. Olha lá, Ruan, vento. Eu tô querendo uma linha pura. Rapaziada, é clima tenso aqui na Nono Place! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Gigzing! Lá, lá! Lá é mais! Lá, 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 lá! Lá, daqui a pouco o cara chega lá no Rodovalho! Olha que badola! Olha que badola! Olha que badola! Olha que badola! rapaziada, agora tá tendo vento, hein, festivas nossa, o peixinho já tá olha o peixinho do cara, onde tá lá já, cê é louro, cê é louro, cê é louro, espera aí, o cara, 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 o cara vai descer as pessoas expectativas é sem vento meu será ele tá no andar de cima né só com o cara tá no andar de cima a ordem para filmar por causa do sul por causa do sul e agora dá lá rapaziada tá isolado na hora que ele descer rapaz na hora que ele descer rapaz 40 30 graus olha a linha dele ali ó nossa olha dá até para ver na câmera parece um risco no céu ali ó em cima do poste ali ó nossa caiu você puxar ali o rosa o rosa puxa ali até trás a linha dele aqui sabia a nossa serguida de cima ali ao enriquecer e enrolar aí você tomou o caramó 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 tá paradinho paradinho peixinho dele rapaziada rapaziada é eu assistindo que é se agem tarde Você vai entrar na linha dele, eu vou entrar na linha de todo mundo Fica vendo aí o... Quica, quica, quica na latinha Quica Tem que abaixar o ar Tem que colocar uma... Pega lá então Pega, 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 pega lá então Rapaziada, situação crítica do Pepas Está rodando, feito uma bola Cala a boca Cala a boca Cala a boca Agora eu não pudei, só que agora a versão cai Cala a boca Vai de, vai de Vai de, mira, mira Rapaziada Pega com pipa assim, caiu e corta Pô, não entra no meu relo não Sai daí, Juan Calma, filha Fala aí, ó Olha o cabreço do D Olha o cabreço do D Gança a porra aí Olha o cabreço do D Gança a porra aí, caralho Chegou? Olha o cabreço do D Cabreço de... Está seis dedos É, seis dedos Está na parede de baixo, Caíque Com sete dedos Eu vou puxar, ele vai vir Sete dedos É, expectativa já tem Olha o cabreço do D Olha o cabreço do D Calma, cara Assim não Nossa, ali, Juan Olha lá, Juan Olha lá, Juan Olha lá, Juan Olha ele vindo em mim, pai Olha lá, Juan Olha lá, Juan Olha lá, Juan Nossa É do meu É do meu Olha a camiseta do Nego de aí O Nego de foi logo Tonto Não, não, não O Juan é só para tiçar Toma, toma aqui Toma aqui Toma Vai o que, ô Claudio? O cara nem vai jogar hoje Jogar o que? Bola? Os caras vão no festival daqui a pouco Não, na verdade A gente sabe Sim, sim, sim Hã? Eu? Eu vi seu vídeo ontem, tá? Você ensinou como fazer o bug do Dima, né? Sim, sim, sim Ai, meu braço Você já pegou mestre? Já Caraca Demorou uma semana que você ia pegar mestre Um dia? Quantos dias você demorou para pegar mestre? Um dia Caraca Pega ele, Negudu Lá no seu nome, lá tem escrito Eu vou chegar, né? Sim, sim, sim Olha o Caio colocando a rabiola Esse é mestre Papapato Papapato Filma isso, Caio Vai dar um milhão de acessos Como fazer rabiola que não pesa O Caio vai colocar Cura para o coronavírus Cura para o coronavírus Caio coloca Cura para o coronavírus Cura para o coronavírus Não Não Parece que não, mas o Doha está mais longe Cabrito, né? Cabrito, velho Você já entrou na live Mega Dragon, né? Sim, sim Você também pode entrar lá Na hora que ele abrir a live Você entra Entendeu? Fácil Vá, chegou Vai, mano Vai, mano Vá, mano Pública, institution Vá Vá, foreigner, tá? Vá, foreigner, tá? Vá,rillera, lista Não tá na passage Tá, 인� Panzer O que é isso, pai? Para o vídeo aí, quando o cara mandar você volta, mano. Sim, 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 sim. Vai gastar bateria aqui, ó. Calma aí! Nossa, a rua, cara. Você jogou nem em sua da minha! Calma a pedra! Na boca, meninha Guilherme. Na boca, meninha Guilherme. Por que você parece o velho? Na boca, meninha Guilherme. Na boca, meninha Guilherme. Oh, é satisfatório! é isso caiu meu pai amado que barca e barca que que é bamburrelo se fosse os outros era uma bicheira a viola é velha a viola não importa, pode até o pipa o que importa é usar o pipa ai que foi isso hein Caio já sei que eu estava rodando era o pescoço, estava a puta com você o cara morre igual a bunda corre que é uma rua hein na mão ai acabou ai acabou ai acabou acabou Você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Engavou! Engavou! Puxou burro, acabava arrumando algo errado. Porque parecia uma vareta caindo. Hein, cara? O peixe prático? Pega lá mais outro pedacinho de prático lá. O que? O que? Vou pegar de prático. Pode? Pode fazer pergunta. Que prático? Que prático? Burro! Pronto aí a linha. Aqui, ó. Eu só cortei ele. Ali, ó. Pegaram ele no efeito surpresa. Efeito xilindro, ó. Aí, ali, ó. Só prende. Não, tá cu. Não, tá cu. Tá dentro? Aqui, ó. Mas já tava. Nossa, cara, pra colocar defeito no Pipa, mano. Rainha dele caindo. Se eu tivesse com lá, eu entrava igual o louco nele, puro mesmo, igual eu fiz ontem. Não, tá certo não, cara. Ó. Cortou ou parou? Olha lá. Cortou ele a barra dele mesmo. Caramba, Juan. Caramba, Juan. Você é afiado, hein? Nunca mais mexo com você. Marra aí, marra aí, mano. Marra aí, marra aí. Vai marrar igual a bunda pra sair de novo. O cara que amarrou? É? É? É. É, você mesmo? É, eu, né? 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 É, é. Eu, né? 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 Eu, eu, né? Eu, né? O dele gosta de dar a violinha pro cara, né? Leva lá, leva lá, leva lá, leva lá pro picar, leva lá pro senhor Dei, leva a mão pra mim lá Eu vou mesmo levar a malhinha primeiro Você sempre vai levar a malhinha primeiro Cadaria é menor? Você desceu lá na rua Você desceu lá na rua Olha aí, tem que esperar o roubo chapo Vai no... Aí, vai cair embaixo, afona Ah, caralho, o que eu tenho cabreta? O que? Olha aí, mano Olha que porra é essa aqui, que olha ali Mas por que? Será? Acho que... Eu acho que esse pipa não pode fazer cabreta igual de pipa normal, né? Cabre é só a mula Tem que ser mais no meio Vai, mano É, aí tá muito simples Tá um dedo o bagulho Do Caio lá, lá, tá um dedo Ô, Dei, leva lá, Caio, né? Leva o meu também Ah, acho que o Caio falou Caio falou que é... Vai pra lá, filho Você tá vendo a árvore Vai? Vai Vai, vai Vai, vai Ok, te erguei então Vai filmar aqui? O cara coloca dó no bagulho, fica um mês de perder, o bagulho nem boa Não, não